Olá a todos, hoje deixo-vos uma receita muito simples e saudável. Hambúrgueres de couve-flor e de brotos. Espero que gostem. Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que tenham gostado. Subscreve no canal, mete o teu gosto e prepara-te para mais conteúdos como exercícios, alimentação, entrevistas, muito sobre o mundo do pádel e não só. Um grande beijinho a todos.